O que mais me motiva aqui em Londres é a busca da minha quinta medalha. Eu sou o Tenório e a coisa que o motiva mais é a busca da sua quinta medalha. Eu sou o Tenório e a coisa que o motiva mais é a busca da sua quinta medalha.